Então, gente, eu sou Luísa Bernardes Fernandes, eu sou engenheira civil, trabalhei muito tempo na área e em 2015 eu peguei e saí da área, fui para fora, fui para a Irlanda, aliás, na verdade, em 2016, né? E lá que eu falo que eu conheci o mundo do chá e que eu me reconectei com uma coisa de vó, porque vó mineira tem chá para tudo, né? E aí eu falo que também, quando eu me conectei com isso, eu já descobri que minha avó não me dava chá, né? Porque minha avó me deu infusão. Normal. E aí eu comecei a apaixonar, comecei a estudar. Mas então, peraí, você começou como um todo bom mineiro, de criança, né? De criança. Com um chazinho para te ajudar com isso, um chazinho para aquilo. E aí, quando você vai para a Irlanda, é que você conhece o mundo dos chás especiais, Camélia Sinenses. O mundo dos chás especiais, exatamente. A minha avó tinha, inclusive, o chá para quando a gente estava espivetada. Quando a gente estava da pá virada, aí ela pegava e dava para a gente chá de camomila docinho para a gente dar uma acalmada e dar uma... Uma restrela para o sossego, sabe? Você cega essas crianças um pouco, né? Mas você sempre bebeu. Na infância, beleza, adulto é que você descobre... Isso ficou absolutamente esquecido na minha vida. Ah, ficou? Virei cafezeira. Meu sonho sempre foi abrir um café. E quando eu fui para a Irlanda, eu fiz um curso de barista. Olha que legal. Para eu poder trabalhar num café e ver como que é essa logística, essa ideia de ter um café. E aí eu conheci uma casinha de chá que chama The Secret Garden, que foi um lugar quando a gente está frio, está triste, está com saudade. Aí eu fui lá e eu senti um conforto, um aconchego. E lá você tinha aquele monte de pote de vidro lindo, cheio de chá. Sim, sim. E aí eu apaixonei, e ali eu fui começando a estudar, já fiz uns transitórios lá, alguns cursos sensoriais, com as meninas. Fiz uma cerimônia de chá da Letônia, muito legal. Olha! E assim, fui estudando por prazer, sabe? Por hobby, peguei gosto da situação. E aí antes de voltar para o Brasil, eu entendi para a Ásia. Olha, que legal! Então eu fui para o Vietnã e fui para a Tailândia também. Eu até tentei ir para o Sri Lanka, né? Por causa do chá preto também, mas não deu certo na viagem. E eu fui para a Tailândia para ficar dois dias, apaixonei, cancelei minha viagem toda. Fiquei morando lá o tempo todo que eu pude. Chora? Quanto tempo você ficou na Tailândia? Não foi muito tempo, não. Foi um mês e meio, acho que eu fiquei morando em Chiang Mai. Não estava programada, né? Não estava programada. Não, eu fiquei morando em Chiang Mai. E aí lá eu fiz de passo, né? Então eu fui para dentro do Monastério Budista. Fiquei morando no Monastério durante dez dias, fazendo uma meditação de silêncio. Eu conheci Yoga do Riso e foi por isso que eu fiquei na Tailândia, sabe? Foi algo que me fez tão bem. Eu quis virar professora de Yoga do Riso. E aí eu fui me revirando para encontrar uma professora para eu poder tornar um líder de Yoga do Riso. E aí eu fiquei fazendo o curso antes de voltar para o Brasil. E aí quando eu voltei... Você é professora também? Sou professora de Yoga do Riso. É, porque eu não conheço Yoga do Riso, por isso que eu estou perguntando. Então, quase ninguém conhece. E é muito usado no Oriente, mas pouco conhecido no Ocidente. Inclusive é obrigatório no Vietnã, nas cadeias e no Exército, que é excelente para reduzir o estresse. E foi desenvolvido por um médico indiano chamado Madame Catarian. Então ele envolve a respiração do Yoga junto com a risalda falsa. Porque seu corpo, seu cérebro, ele não vai entendendo a diferença de uma risada falsa e de uma risada verdadeira. Então você começa a rir falsa, ele fala, tá rindo, tá feliz, libera endorfina, libera serotonina. Então você vai tendo todos os benefícios do riso porque você está forçando uma risada. Que maneiro. Muito, muito legal. Imaginei que fosse isso, mas não tanto. Que maneiro. É que nem sonhar, né? Na verdade, nosso cérebro não sabe que ele está sonhando, né? Então, um sonho é... É, você tem a emoção toda ali do sonho, né? Tanto o bom quanto o ruim, os pesadelos, né? É verdade. E aí, você voltou para o Brasil, como é que foi nessa... Aí eu voltei para o Brasil. Você se jogou na Tailândia, né? Você é uma pessoa que se joga. Você é uma pessoa que se joga. Faz sentido você ser empreendedora também, né? Você vai, né? Você vai. É, porque se a gente trava muito, a gente não faz nada, né? Você não pensa. Não pensa, faz. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu não sabia também muito bem o que eu ia fazer, né? E tal. Porque até então, no Brasil, eu só sabia ser engenheira. E aí, depois de toda essa vivência, quase três anos fora, eu não queria voltar a trabalhar com engenharia naquele momento. Mas não sabia o que eu fazia. Então, eu estava já aplicando para o mestrado. Aí, eu vim para Belo Horizonte, voltei para ficar aqui um tempo. E aí, um amigo meu me chamou, porque eu gosto... Eu acho que eu estudo bastante bebidas, né? Eu estudei muito cerveja antes de ir embora do país e tal. E um amigo meu falou, Lu, estou abrindo uma cervejaria aqui no Mercado Novo, que é um lugar super legal aqui em Belo Horizonte. É um prédio que era para ser o maior prédio, o maior mercado da América Latina na década de 60. Só que os lojistas resolveram não ir para lá e ficaram no lugar que hoje é o Mercado Central, que é o mais famoso da cidade. E a obra faliu, ficou abandonada, inacabada um tempão. E aí, em 2019, começou uma revitalização lá. E tem muita coisa legal. Tem galeria de arte, tem cervejarias artesanais. E tudo com a ideia de ser mineiro, ser brasileiro, ser mais de origem, sabe? Valorizar o que a gente tem aqui mesmo. Aí, na hora que eu conheci o lugar, eu falei, gente, eu vou abrir uma biboca nesse lugar. Eu falei, vai chamar isso. Biboca, para quem não conhece, gente, é uma palavra muito usada aqui em Minas. Que é assim, é um adjetivo carinhoso para uma coisa que, às vezes, é pequena, às vezes, é difícil de acessar. É tipo um armazenzinho no meio da favela, mas é uma coisa bonitinha, simples, arrumadinha, sabe? Sim. Então, assim, é uma vendinha que tem de tudo e um lugar meio de difícil acesso. Eu falei, eu vou abrir uma biboca. Que maneiro. E aí, abri a biboca. Casa de chá. Exatamente. Coisa para a ação, muito lá no The Secret Garden, que foi o lugar onde eu comecei os estudos, né? E com casa de bó, então eu misturei um pouquinho os dois ali para criar arquitetonicamente a biboca.